No programa de hoje trazemos um roteiro de inverno maravilhoso. Fomos até Campos do Jordão. Campos do Jordão é um município paulista na Serra da Mantiqueira. Com pouco mais de 1.600 metros de altitude, é a cidade mais alta do Brasil. Campos é chamada de Suíça Brasileira pela sua arquitetura e pelo seu clima frio. Hospedamos-nos no Cris Park Hotel, que fica no Morro do Elefante, ali pertinho do Teleféri. Dos seus 1.760 metros de altitude, o Cris Park oferece uma deslumbrante vista panorâmica. Além dessas paisagens deslumbrantes, Campos do Jordão oferece também uma gastronomia maravilhosa e lojinhas cheias de personalidade. Vamos começar o nosso roteiro pela Guido Couros, tradição em Campos do Jordão. Oh, Malu, primeiro queria te agradecer por estar aqui, bem-vinda. Sim, em Campos do Jordão, somos uma loja mais antiga, especializados em coro. Estamos há 30 anos no mercado, toda uma história, junto com Campos do Jordão, com toda essa mudança da cidade. E a gente trabalha aqui, tentando trazer para os nossos consumidores o melhor que tem no mercado de artigos de couro, sempre estando na vanguarda, na parte de artigos, estando na moda. Mas hoje, foco total no conforto, na qualidade. E a gente está com esse perfil há muitos anos, trazendo isso para os consumidores. Bom, a roupa de couro, ela muda também, assim como todas as outras, com as estações, as tendências, a moda. Você estava me mostrando umas peças lindíssimas em couro de cabra agora. Sim, nos últimos anos, o que vem muito forte é o couro de cabra, que é mais leve, mais elástico. Então, você não sente no corpo aquele couro pesado, né? Ele é uma prenda a mais que não te prende. É super confortável, hiper durável. E é um produto top, né? Assim, de jaqueta de couro, acabamento sensacional. Bom, além da jaqueta, você tem aqui botas, sapatos e bolsas também, né? Se pensar em couro, vem na Guido. Aqui, temos tudo que você pode sonhar em couro. Temos calçados, trabalham com a VIRS, parceiro há muitos anos. O melhor que tem de mocassines em couro do Brasil. Bolsas modernas, com estilo atual, muito bem feitas. Você vai estar bem em qualquer lugar, como a bolsa da Crisap. Trabalhamos com malas, pastas, executivos. Não encontramos mais pastas hoje. Não temos pastas, ainda vendemos pastas de couro. Temos calçados, bom, botas longas, curtas. O que mais? Carteiras, cintos, chapeus, que são acessórios. Também trabalhamos com acessórios e, sobretudo, coisas de inverno, que são cachicóis, de pachiminas. E isso é o que faz nosso perfil da loja. Tem gente que compra um ou dois casacos todos os anos. E hoje, pode comprar também por internet. Ah, tá. Toda essa possibilidade, né? Sim, já estamos... Temos sites há muitos anos, mas modernizamos agora. Estamos lançando, inclusive, hoje, nosso novo site. GuidoCouros.com.br GuidoCouros.com.br E pode fazer as compras através do site direto. Modificamos o site. Ficou mais moderno, mais fácil de fazer as compras. Nós atualizamos com tudo que demanda desse tempo, né? De Covid. Então, obrigado, Tédio. Obrigado a você, Malu. Tudo de bom. Muito obrigado. Depois de ver essas peças lindas lá do GuidoCouros, em Campos do Jordão, vamos visitar a Hortelã Tricô e ver as peças em tricô de fabricação própria. A gente tem diversas peças, de vários modelos, várias cores. Tem para todo mundo, todos os gostos. E a moda muda anualmente, as cores? Sim, sim. Anualmente, a gente sempre traz peças diferentes. Esse ano está super colorido, tem muita coisa legal, muita tendência. E é só melhorar, né? Fala um pouquinho da marca. Ela é uma fabricação própria. Está há quanto tempo aqui em Campos? Então, a gente está há 16 anos no mercado, né? E é fabricação própria, a gente tem preço de fábrica. E a maioria das peças são todas exclusivas nossas mesmo, da Hortelã Tricô. Vocês têm um desenhista que faz toda a criação? Isso, isso mesmo. Algumas peças são nossas mesmo, que a gente mesmo fabricou. E algumas, né, já são tendência, tem bastante moda, né? Que agora está super em alta. Bom, e quem quiser comprar tricô não precisa vir para Campos. Não, precisa, é bom sempre vir, mas pode também comprar lá de casa, né? Sim, sim. A gente tem o nosso site, que é www.hortelatricô.com.br. Tem muita coisa legal. E o Instagram? Também tem lá umas luzes para a gente ver? Sim, tem o nosso Instagram, que é arroba hortelatricô. E tem bastante coisa legal, a gente dá várias dicas, então tem dicas de look, tem dicas de peça, tem bastante coisa legal. Bom, e quem vier para cá, Boulevard Geneve. Isso, Boulevard Geneve. E tem várias outras lojas aqui. Inclusive, tem infantil, outlet, também tem bastante coisa legal. E agora vamos começar o nosso roteiro gastronômico por Campos do Jordão. Primeiro vamos conhecer o Café Terraço, um lugar que reúne boa comida e história. E é comandado pelo chefe Augusto e sua esposa Vânia. O prazer é tudo meu receber vocês na minha casa, uma honra. E vou contar um pouquinho da minha história para vocês, do Café Terraço, da minha gastronomia. Vamos começar com a massa, que é uma massa com oito horas de levão próprio e descansa mais 24 horas para depois eu servi-los. A mozzarella é exclusiva, produzida em Luminose Brasópolis, que é uma receita minha com o mestre Grigero. Não é muita manteigada, nem muito seca, ficou no meio ali, meio italiana, meio brasileira, vamos dizer dessa forma. E eu prezo muito a matéria-prima regional. O que eu não posso produzir na minha horta que eu tenho aqui, que eu tenho uma horta orgânica. E o que eu não consigo plantar e produzir, eu procuro tudo que é regional. O meu shiitake é produzido em São Bento, meu tomatinho cereja é feito aqui nos Melos. E chefe, você também é especialista em vinhos, você é sommelier. E está aí uma coisa bacana, cada pizza tem um vinho. Isso é assim, na verdade eu tenho vários cursos voltados de vinho e metrícia sommelier, atendimento em geral. Não me formei em parte de vinhos, mas sou apaixonado. Sou um enófilo por vinho, vamos dizer, desta forma. E eu montei sim uma carta de vinho com mais de 90 rótulos, harmonizando com as minhas pizzas. Então, meu cliente chega ali e fala, pô, vou comer essa pizza. Por exemplo, a minha de presunto cuco, presunto de parma, shiitake, é uma pizza mais potente. Que vinho que você me indica, eu tenho vários rótulos para indicar para ele, desde um, tanto com preço quanto harmonização de paladar e uvas. E isso foi um carinho que eu quis fazer e uma paixão harmonizando, tanto com a pizza quanto com o vinho. Vamos colocar assim, pizza e vinho, uma harmonização perfeita aí. E feita tudo com muito carinho para os meus clientes. Bom, a gente falou da tua gastronomia, mas a casa em si, o Café Terraço, ele tem uma história lindíssima. Está aqui há décadas. Isso, o Café Terraço existe desde 1950. Olha que bacana. Foi fundada pela família Caravelas. Vamos dizer que a Vila Natal inteira foi fundada pela família Caravelas, que participou e participa muito ainda pelo crescimento e desenvolvimento de Campos do Jordão. E eu me apaixonei pelo nome, pelo Café Terraço. E quando eu vim para o Café Terraço e restaurei toda essa história, e tem muitas pessoas que perguntam, mas pô, o que tem a ver o Café Terraço com a sua gastronomia italiana? Eu falei, pô, a história. Fala, pô, a minha gastronomia italiana com o nome Café Terraço, que vem da origem francesa, né, voltado para o bistrô, foi onde que eu resolvi fazer o almoço para manter o nome e à noite manter a minha gastronomia. E as pessoas vão perguntar, vão querer entender, vão chegar aqui à tarde querendo tomar café, não tem café. É, é muito legal. Eu falei, vou fazer esse desafio e me apaixonei por tudo isso. É uma coisa muito grande. E aí fui trabalhando e faz sete anos que nós restauramos toda essa história do Café Terraço. E cada dia eu fico mais apaixonado pelo Café Terraço. Esse poder fazer com que as pessoas tenham esse momento gastronômico na minha casa, tanto no almoço quanto no jantar. Bom, e a Vânia ajuda você a administrar a casa, cuida de tudo aqui. Como é que o pessoal acha a casa? Quem quiser conhecer, quem for lá da nossa região e quiser conhecer e saber mais sobre a casa? Pelas redes sociais, né, o pessoal vem encontrando bastante. E, assim, o boca a boca, né, que é muito importante. Um vai indicando o outro e, assim, a gente vem seguindo nossa jornada, assim. O boca a boca é muito importante. E qual que é o endereço do Instagram? É arroba Café Terraço Campos de Jordão. Chefe, parabéns. Você conseguiu juntar aqui cultura, gastronomia é cultura, história e um ponto turístico. Não deixa de ser, né, porque você vem aqui e você fica sabendo a história. Isso, é uma história muito bonita. Eu descobri que a minha gastronomia, as pessoas respeitam muito o meu nome. Hoje é muito respeitado. E eu vi que eu não precisava mudar o nome do Café Terraço e colocar o meu nome, por exemplo, e eu colocar algo voltado falando que é pizzaria, né. E deixamos bem claro que durante o dia é bistrô de pratos alacartes e à noite é pizzas artesanais, que é a minha especialidade e a minha paixão. Então, bora experimentar. Então, é. Não adianta ficar falando, agora vai ter que comer, né. Delícia, não é mesmo? E agora vamos até o Café do Bosque. Conhecer aquele que foi eleito o melhor cheesecake do Brasil. E nós descobrimos mais um cantinho com uma culinária, uma gastronomia sensacional. Eu estou aqui no Café do Bosque junto com a Renata. Renata, o que eu procurar? Que local eu acho? Sim, você encontra produtos aqui da região, como os queijos. Aí temos as cachaças, temos os vinhos. Tem embutidos também. E embutidos também. E as cachaças são todas especiais? Isso, todas especiais. Saborizadas, com 20% de teor do álcool. Parece mais um licor do que uma cachaça. Bom, e aqui também funciona um restaurante com um menu sensacional, inclusive premiado, né. Isso, como a truta ibérica, que saiu na revista Paladar, a truta do bosque e o filé mignon suíno, que são os pratos da casa. E a sobremesa, o carro-chefe, cheesecake premiado. Isso, a famosa cheesecake de frutas vermelhas. Que são pratos elaborados pela minha irmã, que é a Andréia Carla. E esse cheesecake ganhou um prêmio. Isso, ganhou um prêmio. Na revista Paladar também. Como um dos melhores do Brasil. Olha que delícia, precisamos experimentar. Melhores do Brasil, gente. Bem aqui no bosque, quando vier a Campos do Jordão, que vale muito a pena conhecer essa gastronomia. Renata, obrigada. Imagina, uma boa tarde. Mesmo viajando, não podemos descuidar da nossa saúde. Então vamos escutar agora as dicas dos nossos consultores de saúde, começando com a nutricionista Sandra Paiva. Pra quem tá vindo pra Campos e quiser saborear a gastronomia local, o interessante é alguns hábitos que a gente traz de casa. Consumir salada, intercalar água entre a bebida alcoólica, mastigar bem os alimentos. Por que é tão importante a mastigação? A mastigação, ela é a primeira etapa pra digestão. Então quando a gente mastiga bem, você tem um maior controle de saciedade. Isso é muito importante pra você acabar consumindo os alimentos e manter o seu equilíbrio. Aproveitar a culinária local, consumir sucos naturais, evitar adoçar esses sucos naturais. Porque às vezes a pessoa já tem o suco e ela não acostuma com o sabor da fruta. Então ela precisa diminuir essa quantidade de açúcar, principalmente em viagens. Porque o que acontece? Quando a pessoa viaja, ela acaba aumentando o peso. Porque ela tem aquela sensação. Ah, vou diminuir o estresse, eu tô aqui pra aproveitar. Não é mesmo pra ficar pensando em dieta quando tá viajando. Mas o mais importante é manter bons hábitos pra não chegar no final da viagem. E aumentar muito o peso. Malu, muito obrigada, um abraço e sejam bem-vindos em Campos do Jordão. A segunda parte da nossa viagem a Campos do Jordão, você assiste na semana que vem. Agora eu quero mandar um grande beijo pra Vanessa, lá das óticas de NIS Prime, aqui em São José do Rio Preto, que fica lá na Redentora. Viajei o tempo inteiro usando óculos maravilhosos, lá da NIS Prime. E quero mandar também um abraço a todo mundo da concessionária Toyota, da Rodobens, que fica aqui em Rio Preto. Fomos numa SW4 da Toyota maravilhosa. E já na estrada o passeio já estava incrível. E um beijão pra Débora Maria, assessoria de imprensa, lá de Campos do Jordão, que nos recebeu. E a continuação, então, na próxima semana, eu espero você!